Olá Ricardo e Antônia, aí da França, Paris, Elza Vance e Carlos Dias. Quero aproveitar, mandar um beijo para vocês, obrigado por tudo que vocês fazem para os Trapalhões, Dedé Santana, Mussum, Zacarias e companhia, e claro, a nossa Virgínia Lully, afiliada do herói brasileiro Beto Carreiro. Conto com vocês sempre, um grande beijo no Carlos Dias e de Elza Vance, um beijo a vocês. Se inscreva no canal e ative o sininho. Vem Antônio Septimo, do Filipinas e Ricardo Nunes, de Madeira. O que é que é? Olá, boa noite! Nós estamos em FOOD WORLD com Ricardo Nuno e Antonio Septimo Então, hoje eu tenho um brão de chocolate e é muito, muito fácil É fácil e delicioso Ok, nós temos Butter, Sucar, dois esmeritos, self-raising flour, coco powder, white chocolate, e milk chocolate, ok? É muito simples, muito simples, Então, vamos fazer! O que é? O que é? O que é? Aqui 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 Digo Que Acabora Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ok, rápidão, super fácil. Gênaldo. Ok, agora. Olha isso, solte muito rápido. So, sugar, eggs... E o que é a base? Ok, o 3 ingredientes é aqui. O que é a base de água? Ok, agora o que é a cocapola? Muito legal porque vai todos os lugares. você tem que ser muito gentil quando você misture ok, coco cauda e a outra flora together ok, agora vamos misturá-lo misturá-lo, misturá-lo gentil para começar e depois vai rápido ok, agora vamos começar a ir rápido é uma receita muito fácil só para fazer isso, bem fácil olha só, vamos misturá-lo misturá-lo e vamos misturá-lo tudo junto olha só, vamos ver tudo junto tudo junto olha só, olha só simples como isso olha só muito simples certo bom misturá-lo agora vou misturá-lo milk chocolate eu também vou misturá-lo e mais ou atéation e vamos misturá-lo dois chocolates um branco e outra misturá-lo misturá-lo Let's fold it together very gently And after we're going to put it inside the tray to bake it Ok, look at that Drop it, look at that, looks delicious Ok, look at that, all mixed now Ok, with the wooden spoon now We need to add everything there Everything in here Now we mix nicely Ok, now very gentle Just get everything there in the edges there Very very gentle Spread everything properly Look at that, eh? Beautiful Very simple Very easy Anybody can do it at home, eh? Ok, and the next step It's gonna go in the oven Thank you for watching Ok, now let's back in the oven for 40 minutes in the oven, eh? So it goes in the oven for 40 minutes, eh? Ok, the beautiful result is gonna come out Thank you Hello, my brownie is ready Look at that Now, my brownie I need to leave it here for 45 minutes so I can rest You know, and after I'm gonna cut And, eh, the best thing to eat with the chocolate brownie has to be, eh, vanilla ice cream is very nice to eat with the chocolate brownie, ok? Thanks for watching, we love Good world Ok, beautiful Thank you Adios alter Alan storyteller Everybody What a Não é por isso que devemos desanimar, pois assim, como o dia se renova, como o novo brilho do sol, nossa luz, nossa sorte tem a ver. Tente outra vez, tudo vai mudar, basta só em Deus acreditar, tudo vai ser diferente, tua vez e tua sorte vai brilhar, tente outra vez. Tem dias na vida da gente, que tudo parece estar errado, mas não é por isso que devemos desanimar, pois assim, como o dia se renova, como o novo brilho do sol, nossa luz, nossa nossa sorte tem a ver. Tente outra vez, tudo vai mudar, basta só em Deus acreditar. Tudo vai ser diferente, tua vez e tua sorte vai brilhar, tente outra vez. Tente outra vez, tudo vai mudar, basta só em Deus acreditar. Tente outra vez, tudo vai mudar, basta só em Deus acreditar. Transcrição e Legendas Pedro Negri